Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal, alerta do tempo, obrigado pela presença. Pois é, previsão do tempo, melhor dizendo, um prognósticozinho para o sudeste, porque eu olhando aqui as imagens, eu verifiquei que a possibilidade, isso em diferentes modelos, indicam uma possibilidade elevada de muita chuva para a região sudeste, pegando partes de São Paulo, partes do Rio, partes de Minas Gerais também, mas me preocupa muito essa parte ali que pega em Minas Gerais, porque justamente a região que já foi muito afetada, está sendo afetada pelas chuvas, está até por causa do favorecimento para a geração de nuvens com grande desenvolvimento vertical. Então, nuvens é de tempestade. Então, vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar o modelo europeu, o ICOM, para vocês darem uma olhada e verificarem justamente o que eu estou falando, que é o avanço disso aqui. Então, aqui é o modelo automático, o modelo alemão. Então, ele vai até o dia 27. Se vocês repararem, aqui tem até um sistema de baixa pressão, está vendo aqui o Bzinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, o avanço da frente fria, etc. Então, quando a gente avança isso daqui, é óbvio, o sistema avança também pelo oceano, o que vai influenciar, um pouco aí é São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aí, olha só aqui, eu vou até adiantar, aqui é o dia 19, porque a partir do dia 19, dia 20, a gente provavelmente, vamos ter aí uma grande mudança no tempo. Vocês notem aqui, até pela região sul, pegando aqui Lages, a Florianópolis, etc. Mas o sudeste também, dia 20, começa a ter mudanças mais significativas, dia 21. Inclusive, aqui, entre o dia 20 e dia 21, a gente pode ter o avanço justamente do sistema, e esse sistema vai fortalecer ainda mais, canalizar ainda mais a umidade, fortalecer essas nuvens de desenvolvimento vertical. Aí vai, dia 22, praticamente contemporais, aquelas pancadas, o chamado vai e volta, para vocês entenderem, daquela força da chuva, que varia desde fraca, moderada, forte intensidade, mas possivelmente uma chuva constante, pegando aqui grande parte de São Paulo, olha só aqui, com grandes acumulados, então aqui eu estou colocando esse prognóstico mais de maneira generalizada, e notem vocês, vocês devem estar notando na imagem, da umidade vindo aqui, junto com o sistema, se unindo a um sistema de baixa pressão, aqui, perto da costa do sudeste. Deixa eu diminuir aqui a imagem, que vocês vão ver. Então, justamente, gerando um corredor de umidade, notem que tem muita chuva nesse prognóstico, e isso preocupa bastante, bastante, porque o solo já está bem saturado, vamos voltar aqui para o dia 23, dia 24, o solo já está saturado, então, o risco de novos deslizamentos, etc., está aqui. Agora ele abriu, às vezes dá erro, mas dia 24 aqui, o sisteminha de baixa pressão aqui, jogando muita umidade para o continente, então, região sul também vai ser afetada, região sudeste, mas muita preocupação aqui com o sul de Minas, novamente, porque, não só o sul de Minas, mas é uma região que eu frequento muito, então, tem que ter atenção aí, redobrada, pelas autoridades. É óbvio que isso daqui, ainda está distante, tem que ver se isso vai se manter, se vai chegar com, com essa força toda, se vai gerar isso tudo. Por isso que eu peço a subscrição, ative as notificações, deixe o like aí, para você, justamente, ficar bem informado a respeito a respeito de todos os alertas meteorológicos, está certo? Porque essa possibilidade de muita chuva a partir do dia 20 de janeiro de 2023, aqui para a região sudeste, onde eu resido e frequento muito, aqui é, no caso, é o sul de Minas, então, varia ali, Rio de Janeiro, sul de Minas e parará, tem previsão, realmente, melhor dizendo, esse prognóstico, muito alto para temporais, chuva frequente, em muitas áreas, então, eu vou atualizando vocês aí, tem vários modelos, cada modelo indica uma coisa, por exemplo, o modelo SMWF, ele coloca até o dia 23, muita, muita chuva, também, muita chuva, posso até demonstrar para vocês aqui, dêem uma olhada aqui, antes de terminar, deixa eu jogar aqui o, agora ele não, aí tá, vamos ver se ele me abre aqui, o SMWF, ele vai até o dia 23, note aí, então, tem um avanço da frente fria, também, pelo sul do país, a mesma coisa, ele gerou muita chuva, mais uma previsão acertada, aqui no canal, no sul do país, esse sistema avança, também aliado ali, ao calor, gerando essas nuvens, de desenvolvimento vertical, como dos Nimbus, mas aí, olha só a diferença, dia 18, dia 19, olha só, já a diferença, notem, onde estão os sistemas, de alta pressão, dia 18, tem um sistema de alta pressão aqui, perto de La Paz, tem um sistema de baixa aqui, isso no SMWF, sistema de alta aqui, eu vou jogar dia 19, dia 20, dia 21, nota que tem volumes expressivos, aqui para a região sul, pegando Porto Alegre, aqui essa região toda, a beirão do litoral, até Curitiba, parte do Rio de Janeiro, aqui também, possivelmente região serrana, o que são altos volumes? Estou falando de volumes, de mais de 100 milímetros, então aqui dia 22, nota o sistema de baixa pressão, aqui de novo, olha aqui, aqui ele está dando dia 22, e aqui dia 23, o sistema de baixa pressão aqui, que lá no ICOM também, ele coloca isso, notem um volume expressivo, de total pulvométrico expressivo, aqui justamente para a região, de Minas Gerais, pegando os de fora, Urbá, Moriaé, São João del Rei, Alfenas, tudo com mais de 100 milímetros, note também, que Piracicaba, Campinas, própria São Paulo, aqui também um volume considerável, mas os grandes volumes mesmo, ficam concentrados, em algumas áreas aqui, aqui ó, Uberaba, também BH, batendo quase 100 milímetros, então eu vou atualizando vocês, com certeza aí, com novas informações, é só ficar inscrito aqui no canal, que vocês vão ficar bem informados, a respeito desses alertas meteorológicos, ok? Perfeito? Forte abraço, estamos juntos, fiquem na paz, foi.